Um pé no parque mais desejado por todos. O outro na Avenida Ícone da cidade. House Mitri, a marca de maior sucesso em São Paulo, chega a um endereço icônico. Na rua Loh F. Green, entre o Parque Ibirapuera e a Paulista. Um novo conceito de design com tudo o que você sempre sonhou dentro e fora de casa. Mobilidade estratégica que conecta você a toda São Paulo. Em um dos maiores polos médicos da América Latina, a saúde pulsa e a vida acontece. A alma paulistana se traduz na arquitetura cosmopolita e na proposta de um refúgio urbano. Enquanto São Paulo não para, aqui você relaxa e desacelera. O skyline mais famoso da cidade vai fazer parte do seu evento. Um projeto que incentiva o equilíbrio entre corpo e mente e traz atrações para toda a família. Soluções que tornam sua vida mais prática e fluida. Dimensionamos os metros quadrados em diferentes opções de plantas para você preencher com a sua história. Estúdios com serviços. Um projeto com entrada, lazer e estrutura independentes. Seu espaço prático com tudo o que você precisa. Qual o seu número? Uma proposta arrojada entre dois ícones da cidade. É Ibirapuera. É paulista. É Ibirapaulista. Raus Mitri Ibirapuera. Design com alma paulista. E aí E aí E aí E aí